Tenho velha tira vida, como tem na meta vela. Ai, como tem na meta vela. Ai, como tem na meta vela. Ele lá nos pés, eu existo. Cristo lá, vai lá, vai ela. Ai, Cristo lá, vai lá, vai ela. Ai, Cristo lá, vai ela. Ai, Cristo lá, vai ela. Amém. 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 Amém.